E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo pessoal pra vocês E hoje pessoal Vou mostrar pra vocês eu tirando leite Novamente, mais outro vídeo Tirando leite Vamos lá, é bem de manhãzinha pessoal São 5 horas, 5 e um pouquinho 5 e 10 Tá aí pessoal, amarro logo o tambor já Na moto Só pra você não ter o trabalho depois De pegar o tambor cheio de chão Colocar na moto, deixa logo amarrado já Encosta a moto lá Tirando leite e despejando o tambor já Vou levando um pouco de ração ali Pros gatos Pros gatos lá do curral Dá uma pausinha aqui pessoal Chegar lá no curral Filmo mais Olha pessoal, já cheguei já A vaca já tá na espera já aqui A gatinha Tá até com um negócio na boca da caçufa É, você pode ficar Essa aqui é a bezerrinha da vaca Novata Fiz que eu vi de ir buscar ela Tirar leite logo dela Deu uma chuvada pessoal a noite Umas seis e meia Chuva que nem trevoado Truvão e relâmpago Muita chuva mesmo Deixa eu pegar um banco aqui O banco tá aqui dentro Pra fazer a leite Vou mostrar Eu vou colocar assim pessoal Outro cachorro Senão esse cachorro não deixa ele se comer Quando ela aparecer aqui Outro cachorro Aí vem esse cachorro de surto Aí vem não quer deixar ele se comer não Deixa eu pegar aqui A escala Vamos começar agora pessoal Ui 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 Abarra aqui no pau, pessoal Porque A gente está arrastando a mãe A gente está arrastando a mãe Essa escala é de 12 litros Ela só deu uns 9 litros Uns 8 litros Só que eu apertei a bezerra ontem muito tarde Apertei umas 3 horas da tarde Pelo tamanho que a bezerra já está Já é para ser apartada Meio dia, umas 11 horas mais ou menos Meio dia, mais cedo Ontem eu estava ocupado Não deu para prender esse horário Aí prendi tarde e mamou a bezerra Aí deu mais pouco leite E pessoal, ela é uma vaca daquelas Que ela não solta o leite todinho Quando a gente está tirando Ela guarda para a bezerra Esconde Ó A bezerra chega e está apojando mesmo É porque ela esconde uma parte do leite para a bezerra Quando ela está demorando assim A bezerra é porque tem muito leite ainda Por isso que é gordinha A vaca é esperta Tem vaca que é assim pessoal A gente tira uma parte de leite E ela nunca solta o leite todo Olha pessoal, só falta essa vaca aqui Eu tiro agora Vai de igual a amarrar a vaca pessoal Que ela está com um cortezinho dos peitos Aí ela está achando ruim tirar o leite Machuca né Foi corte de arame O cara foi para o lago mancete O cara foi para o lago mancete O cara foi para o lago mancete Eu acho aqui, pessoal, que essa aqui já enche o bolo daqui. Vamos lá. Vou mudar o lado da câmera aqui para mostrar a vocês. O peito dela que está cortado, eu não tirei não. Eu vou colocar para a bezerra mamar. Ela enche esse bolo daí tranquilo. Malpeita que ela cortou no arame. Eu não tirei não. Eu coloco o bezerra para mamar e depois que o bezerra mamar eu coloco o remédio. Isso é para a bezerra, para a bezerra não tirar o remédio. Deixa eu soltar a bezerra aqui para mostrar a vocês. A bezerra machuca menos, né? Tem que ir para o seu camão. E tem que tirar. Se não tirar, ela doessa o peito da vaca e perde. A bezerra quase derrubou o baldo aqui, a bezerra. Vai para lá, vai. Tudo gordinho, pessoal. A bezerra engana. Agora, pessoal, é um tanto de leite desse que dá uma vaca aqui nessa região da gente. Se levar para o agreste ou para o sertão, uma vaca dessa aqui, ela tem capacidade de dar de manhã um balde cheio e a tarde. Isso é o modo clima. O clima ajuda bastante. Aqui a gente que loita, loita da ração, a gente é mais do que tudo. E o leite que dá não é isso tudo. A vaca é boa, mas não dá esse leite todo. Agora, se levar uma vaca daqui para lá, para o sertão, você vê a diferença, viu? Aí a vaca dá bastante leite. E se trazer do sertão para aqui para a região da gente, pronto. Fica ruim também. Se ela der dois baldes, chegar aqui só vai dar um. É o modo clima aqui. Aqui é a região de mata. Considerada a região de mata. É um clima mais frio. E o sertão para a gada é muito mais melhor. O sertão e agreste, né? Nem carrapato dá na região de lá. Não se cria. Se ela terminar de mamar, para eu colocar o remédio. Despejar outra aqui, pessoal. Vou dar uma pausazinha, pessoal. Não tem como eu filmar não aqui, não. Despejando e filmar ao mesmo tempo. Aqui é um litro de quatro vacas. Deu mais de mil tambor. Ontra deu mais. Ontra deu 30 litros de leite. Pois se deu uns 27. As quatro. Também influi muito o horário que eu apartei, né? As bezerras. Foi tarde demais. Eu apartei. Eu vou apartar essa bezerra nesse centro para eu colocar lá com o remédio. No peito dela. Olha, então a gente viu que ela quis achar ruim que a bezerra... Mas terminou deixando. Olha. Só não pode deixar sem tirar. Pode ser o corte como for. Tem que arrumar uma sonda. Tem que tirar. Se acontecer alguma coisa assim, né? Algum corte fundo. Não conseguir tirar. Se ela não deixar a bezerra mamar, ainda é preciso tirar com a mão. Aí a pessoa arruma uma sonda. E tira todinho o leite. Já aconteceu isso aqui uma vez. Já com muito tempo. A vaca levou um corte grande no peito. Eu acho que fui pular uma cerca. Corte muito fundo. Não dava para a bezerra nem... Ela não deixava nem a bezerra mamar. Aí arrumei uma sonda. Fui cuidando, cuidando até curar. Mas sempre tem que tirar. Se não adoece. Tá bom já. Mamou todinho já. Eu vou apartar agora. Pessoal, vou colocar o remédio. Dá uma pazazinha aqui de novo. Pessoal, coloquei o remédio já. Agora para colocar o remédio do trabalho. Deu tanto custo muito que até o arreador tirou. Só vai cismar dela. Mas está ali, vai colocar o remédio. Agora eu vou soltar elas, pessoal. E só vou mostrar na hora da ração. Três dias hoje. Estou vendendo aquele falero. Fiz até o vídeo mostrando a vocês. Esses dois aqui são os bezerrinhos já mais velhinhos. Eu vou apartar logo agora. Já tem cinco meses, seis meses. E já tem. Agora essa bezerra e a outra não. Tanto moda a idade já. E porque eu coloquei o remédio no pé de a vaca. Se eu apartar uma só e deixar só. Ela vai passar ali na cerca. Vai ficar berrando muito. Aí eu coloquei esse outro bezerra. Para ficar acompanhado com ela. Os caras dizem ali naquele cercadinho pequeno. Deixa eu soltar ela ali. Para poder abrir a cancela. E aí, pessoal. Vamos finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Eu ia finalizar no currar. Mas o celular deu uma travada. Não deu para finalizar, não. A gente tem que apagar umas coisas aqui. Para poder finalizar o vídeo. Já estou em casa já. Vamos botar aqui. Agora, pessoal. Eu vou fazer as entregas de leite. Se Deus quiser. Pois é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse aí de hoje. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal.